Bom dia! Bom dia! Eu fiz essa caixinha aqui e fiz perguntinhas assim e vocês foram escolhendo, só que eu apaguei, mas eu lembro direitinho o que vocês escolheram, tá? E eu vou falando pra vocês. No look do dia entre pijamão ou short regata, a maioria escolheu pijamão. E o próximo seria com make ou sem make? E o pessoal tinha escolhido sem make. Isso que eu não tenho pra provar pra vocês, porque eu burra, excluí, salvei só o escrito e não salvei a porcentagem. Mas eu lembro direitinho, porque antes de fazer a cagada, eu olhei. Então, sem make. Mas toda vez que minha carinha aparecer, vai ser preto e branco, pra vocês não se assustarem. Uma coisa que não estava no script. Minha cunhada fez as minhas sobrancelhas, olha só. Bonito, né? Bom, look do dia, pijamão ou short regata? Pijamão. Com make ou sem make? Sem make. Filme ou série? Vocês escolheram série, que bom. Que bom. Então, vamos lá. E também, cabelo liso ou ondulado, vocês escolheram liso? Tá sujo, mas tá liso. Treinar ou ficar de preguiça? Graças a Deus, vocês escolheram ficar de preguiça, porque eu não estava afim de treinar. O spa dei, era fazer as unhas ou cuidar do rosto? Fazer as unhas, vocês escolheram. Então, eu vou assistir série, enquanto isso eu vou fazer as unhas. Dei uma pausa pra almoçar. Já troquei o pijamão, olha o pijamão. Olha o pijamão. Estão as coisinhas pra eu fazer as minhas unhas. As minhas unhas, as minhas unhas foi hoje. Vou começar pela do pé. Esse chocolatinho que o marido trouxe. E, vambora, né? Vamos ver se tá quente. Ai, tá uma delícia, ó. Quentinha. Fazendo as unhas e assistindo série. Elas enfrentaram preconceitos e desafios que nós nunca enfrentamos. As amores delas notaram pelo sufrágio. Ouvirem esse seu discursinho. Esse é o simhão de sufrágio. Vou passar esse daqui no pé. Prontinho, meus pés gordinhos. Estão feitos. Gente, é tarde. Eu ainda tô aqui fazendo unha. Agora eu vou pintar da mão com esse daqui. Pera aí. Esse aqui. Tá curtinho porque enjoei de unha grande. Agora eu vou passar esse óleo secante da Risqué. Eu não consigo tirar muito bem, assim, os cantinhos, sabe? Mas de longe fica bonito. Prontinho. Agora é só arrumar essa bagunça. Olha que gracinha esse negocinho que eu comprei da Avon. Vem o alicate, a tesourinha. Esses negócios que eu não sei pra que serve. Olha que gracinha. Bonitinho, né? As minhas unhas. Mas hoje, nas bodas da maravilhosa Glória... Dá pra disfarçar, né? Melhor do que tava. Eu vou impressionar os sétimos. E agora, a próxima coisa... De volta no tempo para o dia de seu casamento. Glória, entre na caixa. Eu tinha colocado o livro atual ou estudar? Por favor. O pessoal escolheu estudar. Acho que foi de sacanagem comigo. Então, vamos estudar. Prontinho, gente. Vocês tinham falado pra eu estudar. Eu dei uma lida. E a outra coisa era treinar ou ficar de preguiça. Graças a Deus vocês escolheram ficar de preguiça. Porque eu não queria treinar. Então, eu vou assistir mais um pouquinho de série. E o último era lanche ou pizza? Vocês escolheram lanche. Vou pedir o lanche e continuar assistindo série. Gente, eu tô aqui no TikTok. O Pabllo Vittar caindo. O meu perfil. Tenho quase nada de seguidor. Mas eu faço uns negócios engraçados também. Eu morro de rir com esse vídeo aqui, ó. Eu amo os vídeos da Fabi e da Nina Secrets. Amor, conta o nosso segredo pra galera. Gente, o lanche tava maravilhoso. Eu tava tentando criar uma vinheta pro meu canal. Num aplicativo chamado Quick. Não sei se vocês já ouviram falar. Missão cumprida. Fiz tudo que o pessoal votou lá nas enquetes. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Arroba Amanda Macaroni Underline. E eu vou finalizar esse vídeo. Dá um tempinho. Eu tô brincando com a Julie aqui. Olha lá, ó. Ela usa fraldinha porque ela gosta de ficar só aqui dentro de casa, sabe? Aí, pra ela não fazer xixi nas coisas, né? Né, Julie? Tem 14 anos a minha companheira. 14 anos. E uma disposição. A pata dela é assim, mas aqui em casa nem tem terra, nem nada. Não sei por que que fica assim. Aqui, ó, ela sempre arranca os pelos dela. Vem, Jutiu. Vamos finalizar o vídeo, amiga? Fala pra galera, curte. Se inscreve no canal. Não põe mãozinha pra baixo, põe mãozinha pra cima. Esse vídeo foi o pessoal do Instagram que escolheu o que eu ia fazer no dia. Foi bem tranquilo. Tirando a parte de estudar, que hoje é feriadão, né? Se bem que feriado agora, né, gente? Nessa quarentena não tá nem fazendo diferença pra mim, né? Mas tudo bem. Estou aqui bebendo meu líquido misterioso. Comprei essa caneca depois da live da Marília Mendonça. Olha minhas fotos de viagem. Um beijo, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!